Bom dia, família! Quem está mais tempo no canal lembra desse cara, lembra desse carro, lembra da nossa negociação. Hoje estou com o Jairo, a gente vai fazer uma visita técnica de um clipe. A gente vai gravar um clipe agora assim que der a lua cheia desse mês. E hoje a visita técnica é um local onde a gente vai gravar para a gente conhecer, para a gente entender. Isso é importantíssimo você fazer sempre que você vai gravar alguma coisa, sempre que você vai fotografar qualquer outra coisa, para que você entenda sol, momentos, horários, onde é o melhor lugar, onde é a melhor posição. Então a gente sempre gasta uma diária só para entender do ambiente. Gasta uma diária só para entender de tudo, só para saber para onde vou fotografar, para que lado, onde lasse o sol, que lado não sei o que, como é a casa, como é a floresta, a gente vai precisar do que. E é nesse momento que a gente sabe que a gente vai precisar disso, vai precisar daquilo, que a gente vai ter que elugar tal coisa ou que a gente vai conseguir fazer com tudo que a gente já tem. Se tirou um monte de foto minha e não me mandou até agora, seu pau. Tudo bem? Prazer. Prazer. Amigas. Tem espaço de resgate também. Tem espaço de resgate também. Tem espaço de resgate também. Ah, por que? Por engenheiro, desculpa. A gente chegou no paraíso. Chegamos. Pra mim o principal quando a gente vem fazer uma visita como essa, é saber entender as luzes. as luzes. Eu uso esse app aqui, que é o Lumos. E ele me mostra exatamente onde o sol nasce e aonde o sol se põe. Exatamente. Sei exatamente como o sol vai trabalhar durante todo o dia, até se eu quiser. Se liga. Passando todo o sol aqui e eu sei que ele nasce lá e morre aqui atrás da casa. Mas, animal, sabendo disso eu posso passar para o próximo passo. Infelizmente a gente não vai usar nada que tem naquela casa. O que a gente vai usar é mato, mato, mato mesmo, sabe? Uma piscininha aqui embaixo. A casa está lá atrás, linda, maravilhosa. E o que a gente mais vai usar é mato. Então a gente precisa encontrar os acessos que tem ao mato aqui. Por isso que a gente vem antes. E essa é a importância de você vir visitar uma locação. Principalmente quando você não conhece. E aqui é tudo fechado, ó. Tudo fechado, de fora a fora. A gente não tem acesso fácil ao mato aqui. Chegando que não tem. Que não tem, né? Não tem árvore alça. A árvore alça seria ali embaixo. A gente vai ter que ir do outro lado daquela cerca no vizinho lá para ver se a gente encontrou alguma coisa. Isso aqui é um cânion. Aqui não dá para ver muito. Mas exatamente nessa linha reta aqui. É Campo Largo, Curitiba. Exatamente aqui. Uma parte da locação a gente já viu. A gente já tem uma ideia. E daí a gente parte para uma outra parte que é. Fotografei tudo. Fiz as fotos de tudo que eu queria. E aí então a gente começa a estudar. Ah, o sol nasce aqui e se põe aqui atrás. A gente vai começar o clipe desse lado. E depois vai fazer o final do outro lado lá. Então a visita da locação é sempre importante para você. Você já tem ideia. Você já sabe como que é o lugar. Você já tem uma noção. Só que você vir e experimentar. E até às vezes rodar um pedaço do que você quer rodar. É muito importante para você ter um material final muito melhor. Muito mais exato, né? Ao invés de vir no dia e ficar tentando, testando. E putz, não era bem isso. Um exemplo. Era para ter aqui uma ideia de uma floresta de pinos. Não tem. E agora a gente vai procurar nas redondezas se a gente encontra essa floresta de pinos. Para que a gente possa usar para o clipe também. A gente quer o sol entre as árvores. E no caminho tem vários lugares desse. E a gente pode ver se a gente consegue acesso com o morador. Ou se a gente tem algum conhecido. Tem uma conhecida aqui próxima, inclusive, dessa locação. Que a gente vai testar lá para ver se a gente consegue gravar alguma coisa no terreno dela também. Entendeu a ideia? Não, entendi totalmente. Uau, é isso. É isso. É isso. É isso. bom dia. Oi, vocês. E aí, olha ela toda já no drink. Proteico, entendeu? não tá fazendo academia treinando de novo esposa e essa é a rafa ele tá assim agora ele quer chamar a atenção de todos muito obrigada é aqui é aqui é aqui é Estão ótimas! Maravilhosas! Loucas pra vir no Rancho P&R. Eu nem falei que eu ia vir hoje porque senão elas iam ficar muito bem. Obrigado, Ana. Pode deixar. De 23 eu trago eles. É o lugar. Obrigada, gente. Eu sou muito feliz assim. Vai dar super certo. Tchau, gente. É o lugar? É o pico. É. Temos? Tem. Fechou. Feliz, Jair. Feliz. Temos? Temos. Ainda não temos, né? Mas temos. Teremos. Sensacional. É que o... Nossa, tá gravando esse carro. É. Sabe? E aqui é aqui. Aqui é aqui. Aqui é o lugar. Tipo, eu acho que quando você sente que é o lugar, é o lugar. Não dá pra não ter como mentir. É. Sempre que eu não perdi o lanche. A gente sempre ia de dia, mano. Daí o dia que a gente foi de noite, vai ficar bem diferente. Claro que teve um dia ou assim, né? É. A gente vai ficar só do dia a dia. O animal pegou na cena. É. E esse, como eu falei, é o primeiro ponto da gravação de um clipe. A gente vai, a gente checa o lugar, a gente escolhe os melhores pontos, a gente decide de fato onde vai gravar, faço foto de todos esses ambientes, vejo onde está a luz, de onde está vindo a luz, para onde está indo a luz. E assim eu abro esse meu projeto aqui. E é nesse momento onde eu chego, coloco tudo dentro do projeto dela, da ideia, da nossa idealização desse clipe, para que então eu possa idealizar, terminar a minha idealização, terminar o meu projeto. Eu uso um aplicativo chamado Freeform. Esse aplicativo está aqui já aberto, eu tenho vários outros projetos, todos os filmes que eu vou rodar, todas as empresas que eu vou rodar, todos os videoclipes ou documentários que eu vou rodar, estão aqui onde eu começo a minha linha de referências, como que eu vou trabalhar e tudo mais. E aqui tem a casa que a gente foi visitar, já tinha algumas imagens. Eu vou trazer agora todas as imagens que eu fiz, as fotos que eu fiz, eu gravei alguns vídeos, eu tenho algumas imagens, eu tenho exatamente pelo aplicativo lá do Lumos, o Nascer e o Pôr do Sol, também no aplicativo do Lumos você pode trocar para a Lua, então você sabe para que lado a Lua nasce, a gente vai gravar no final de semana de Lua cheia e isso é muito importante. Então aqui eu deixo todas as referências. Esse é o vestido, essa aqui é a ideia da atmosfera e conceito que a gente vai trazer para o filme, por isso que a gente foi atrás daquele campo lá de pinos. Minha referência master é A Árvore da Vida, The Tree of Life, são todas essas cenas aqui de The Tree of Life, e eu vou trabalhar nessa perspectiva de The Tree of Life, só que nessa ideia de cena, nessa ideia de composição, trabalhando bastante sombra, trabalhando bastante mais escuro que o normal, e não tão bonitinho, não tão claro, como é a The Tree of Life, que é bem claro, é bem iluminado, é um branco bem estourado às vezes. E a gente vai usar um lampião como um objeto principal ali, que vai trazer muito significado para esse clipe. Aqui uma das referências, obviamente, a aurora perfeita, aqui tem o vídeo do Pinterest para trazer a atmosfera também, seria legal no inverno? Seria legal no inverno, mas a gente está no verão e a gente vai gravar no verão mesmo, enfim, esse aplicativo é fantástico, se você não tem Apple, você pode usar um aplicativo chamado Miro, daí ele funciona em qualquer lugar, você pode usar no computador, pode usar no telefone, eu uso o Freeformer porque, além de ser da Apple e estar tudo cincado com todos os meus computadores, meus celulares e tudo mais, ele é gratuito, eu não preciso pagar nada sobre ele. No Miro você tem alguns projetos gratuitos, depois você paga, aqui eu tenho projetos infinitos. Enfim, aqui tem a letra, as ideias dos quadros, isso aqui é um storyboard, um moodboard, né? Essa é a ideia. Isso aqui é um moodboard total, da ideia total do clipe. Do que eu fiz lá agora, eu trago para aqui, aqui para dentro, e assim eu finalizo a idealização, finalizo o meu início do projeto. E assim eu tenho um caminho claro, ao qual eu devo seguir para a gravação desse clipe, e a gente não se perde, não grava a cena a mais, ou deixa de gravar alguma cena, a gente está exatamente com a história. Eu posso fazer daí um storyboard, criar um storyboard, mas eu gosto de criar uma ideia, criar o conceito, criar o projeto, criar a linguagem total, e daí gravar, seguindo um pouco do feeling. Como é um clipe que envolve muitos sentimentos da Rafaela, da pessoa que fez a música, então a gente vai seguindo bastante do feeling dela. Ela é uma pessoa que pode mudar de ideia na hora também. Então a gente vai ter um caminho a seguir, e a gente está aberto a novas expectativas, a novas oportunidades, a um sol diferente, a uma lua diferente, a um momento diferente que apareceu. Enfim, acompanhem. Esse clipe vai demorar para sair, mas eu vou gravar todo o making of também dele, para vocês verem como funciona. Esse é um clipe que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de budget, entre aspas, e a gente vai estar com mais pessoas lá, com uma equipe maior, e não é um clipe só eu e o Yuri gravando a Isis, por exemplo, tem um outro vídeo aqui, inclusive vocês podem assistir, que é gravando um clipe de baixo orçamento, assim, low budget total, onde a gente só tinha câmera, vontade, desejo e um sonho, e a gente foi e fez, e fez muito bem feito também, que é o clipe da Isis que está no ar. Inclusive, esse clipe da Isis é sim uma referência para esse clipe da Rafaela aqui, da música Coragem. Enfim, e viu como foi importante a ida de conhecer a locação? Se a gente não tivesse ido lá, a Rafaela não teria se apaixonado por um novo local, que foi o Rancho P&R, inclusive, muito obrigado, Ana, se a gente não fosse lá ver que a casa, ela supre uma parte, mas a outra parte, que é bosque, que é luzes, entre, não supre, e a gente não teria ido até o Rancho P&R, que é o meu lugar preferido no mundo aqui, no Brasil, pelo menos. Enfim, a visita de locação, é algo muito importante, principalmente para você que é filmmaker, que não tem uma produtora gigantesca, que está começando, que está, ou começando, ou já está na trilha, faz um tempão já também, mas você não é uma produtora que tem um monte de gente envolvida, você é uma pessoa que tem um, três, quatro, cinco pessoas ali trabalhando com você, uma produtora menor, um filmmaker, produtora menor. Então, esse é um momento muito, muito, muito importante para que você cresça e desenvolva muito do que você vai colocar em prática. Aí você não tem erro, não tem perda de tempo, no que você vai de fato fazer acontecer. Amo compartilhar com vocês todos esses processos, todas essas ideias e aguardem os próximos episódios desse clipe, dessa ideia desse clipe também e amanhã tem mais vídeo no ar. Eu sou o Ricardo Franzen, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e voltem sempre. E claro, deixem nos comentários aí, pô, como que faz tal coisa? Pô, e se você fizer dessa forma? Pô, como que faz isso? Se você tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição. não sou a pessoa mais inteligente do mundo, não sou a pessoa mais especialista do mundo, mas em tudo o que eu puder ajudar, sempre estarei aqui à disposição de vocês. Até breve. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri